Fala galera da Gfight, Diego Rivas direto de Los Angeles com o Patricio Pitbull, tudo bom Patricio? Tudo bem, mano. Bora. Patricio, vamos lá, o que você achou da coletiva, o que você achou do AJ? Vocês chegaram a trocar algumas farpas ali? É, ele tá confiante, né, pra menos. Ele tem 18-0, na alta balota ele ganhou em menos de 2 minutos. Apesar de eu não concordar com a paralisação, isso não importa, ele foi implacável, então o cara tem todo, faz todo sentido, ele tá poderoso e confiante como ele tá. Mas eu sou experiente, eu não ligo sobre isso, eu não entrei na pilha, mantei a minha calma, tenho uma estratégia bem definida na cabeça, tô bem treinado e pra mim é só esperar um dia da luta e tentar implementar a minha estratégia e trazer o seu turno pra casa. O que você achou da sua performance, olhando ali, revendo a luta? O que você teria feito diferente? Qual foi a grande lição que você tirou da luta? É, eu cometi um erro técnico, né, eu me curralei e acabei caindo de uma fita e o chute entrou, que foi o começo do fim. É, e também eu tava muito calmo, acho que por estar lutando por 5 rounds há muito tempo, a gente acaba ficando muito calmo numa situação de muito risco. Então, é entrar um pouco mais atento e tentar fazer a minha, é, transparecer ao meu favor. Você, na primeira luta, você era o favorito e agora você entra como azarão. Ah, tem algo que mudou na sua visão do jeito que você via o AJ como lutador, né? Pra você ver, né, a sua pergunta me diz o seguinte, não importa se você é o favorito ou azarão, tudo é luta. Então, às vezes o favorito acaba levando a luta, mas não porque ele era o favorito. E às vezes dá zebra, como deu. Então, se Deus quiser, a gente vai ter um resultado agora diferente. Mas em relação a você respeitar ele como atleta, mudou algo? Você acha que ele é melhor do que você achava? Não, eu sempre respeitei ele como atleta. Ele é um cara que tem ótimas finalizações, é muito bom em pé, finalizou muito em pé também, nocauteou muito em pé. Então, ele é um cara que é completo, a gente sabe que ele não é unidimensional. Então, ele como pessoa, dentro das câmaras, ele fala muito besteira. Atrás das câmaras, não tanto. Eu respeito ele, mas no ringue a gente vai tentar um bater no outro. É isso. Como é que foi a negociação pra essa luta? Te surpreendeu ela ser uma revanche imediata? Ou esse era o plano assim que acabou a primeira luta? Eu acho que não era o plano. Na verdade, eu ainda tinha o título de 70kg, né? E o título acabou não fazendo mais sentido pra mim. O meu irmão número 1 do ranking, e eu tinha que lutar contra outro cara, que era o Sidney Outlaw, e o cara era o segundo do ranking. Então, eu pensei, eu estou atrapalhando a carreira de outras pessoas, principalmente do meu irmão. Eu tenho que lutar contra o cara número 2, não vou lutar contra o número 1 porque é o meu irmão, e também já tinha ganhado o título desde 2019 e não tinha defendido. Por causa da pandemia, e por causa da defesa dos títulos que eu estava fazendo dentro do GP. Então, eu falei, pô, então esse aqui não vai mais sentido pra mim. Vamos supor que você vença, você acha que de repente uma trilogia imediata, não sei se seria possível. Ele com certeza pediria uma trilogia, né? Faria sentido pra você uma terceira luta tão próxima? Vai ter a trilogia, vai ter a trilogia. Eu vou vencer essa luta e a gente vai ter que lutar a terceira luta. Maravilha. Bom, antes, última pergunta. Duas últimas, né? Hoje o Scott Cocker falou que tem plano de levar o Bellator pro Brasil. Te interessa fazer parte desse card, do primeiro card do Bellator no Brasil? Eu vivo nesse sonho já faz uma década. Sempre que eu entrei no Brasil, eu escutei que a organização ia pra lá. Eu não gosto de criar esperanças, mas eu já ouvi por muitos anos essa mesma história. Então, vamos ver se aconteceu. Não faz sentido ter um Bellator no Brasil e eu não estar no card. Maravilha. Pra finalizar então, eu sei que o pessoal do Haymakers vai subir o vídeo da pegadinha que eles acabaram de fazer com você. Caralho. Eu tive o privilégio de estar aqui a 30 centímetros. Devia virar da câmera na hora. Tava desligada, perdi o momento. Narra pra mim em português. Como foi? O que aconteceu ali? Bom, eu tava aqui no backstage, né? Esperando os entrevistadores. E aí, chegou um cara bem vestido. Tá ele ali, ó. Chegou um cara bem vestido e ele veio assim, a uns 10 metros de distância. Tirando o blazer, olhando pra mim sério. Todo forte. E eu falei assim, porra, o que é esse cara? Ele tá vindo pra mim, acredito. E aí, ele chegou muito perto e perguntou o que eu queria. Já parti pra empurrar. Já dei empurrada no peito dele ali. Mas, porra, o cara era um ator, né? Tava brincando. Eu tô desculpado por isso. Eu não sabia. Tá sempre pronto pra brigar. Você precisava. Oh, eu sempre pronto. Sempre.